Nossa, gente, que lugar mais feio que eu tô aqui, um lugar bem feio, meu Deus, que lugar feio é esse? Ah, eu acho que eu vou ter que meter a fuga, a fuga, eu vou meter a fuga aqui que esse lugar é muito feio. E é isso, olha ali a galinha ali, ó, a galinha, a galinha ali, ó, ela tá falando, tá tramando uma coisa, hein, vamos pegar ela. Ih, a galinha tá metendo a fuga, é a fuga das galinhas. Quem tava com saudade dessa abertura idiota, deixa o like aí, quem não tava, deixa o like também. Fuga das galinhas é um filme muito bom de um estúdio que só faz as maiores pedradas de todos os tempos, como Wallace Gromit, Sean Carneiro e Animais Confortáveis, que por sinal, é lá que veio esse ratão aí que eu uso nas minhas lives, e também lá que vem muitos memes, assim, memes que você nem imaginava que é dele. Homens, tô pedindo pra vocês, vem comer minha bunda e gozar dentro, fiquem à vontade. E esse estúdio, ele fez muito parte da minha infância também, porque eu assistia demais o Sean Carneiro, Wallace Gromit, eu era apaixonado por tudo isso. Obrigado, Hardman Animations, vocês são fodas. Eu acho muito legal também que eles adotaram uma característica única dos personagens, dos desenhos dele, que dá pra você identificar de cara que o desenho é deles, tá ligado? É só você olhar essas três animações que tá na tela. As três é iguais, tem o mesmo design de boneco, e provavelmente passa na mesma, mesmo universo ali. Então, mano, os caras é muito pica, vocês não tem noção, foda-se a Coraline, o bagulho é cachorro comendo queijo. Eu já falei várias vezes que não sou muito fã de filmes sérios, mas esse aqui, cara, não tem como não falar dele. Ele é bom demais, velho, ele é muito piadas, ele é muito engraçado. Às vezes você até esquece que ele é uma crítica. E pra não estragar a sua experiência, igual foi a minha experiência, quando eu descobri que esse filme era uma crítica, eu não vou falar o que que ele é, ignora tudo que eu falei, vamos só tratar ele como se fosse um filme de galinhas, beleza? Lembrando que eu faço lives na Twitch, então se você me seguir lá, eu jogo jogos, eu jogo muito Minecraft, Então se você gosta de Minecraft, vai lá e dá uma olhada que eu jogo Minecraft pra cacete, viu? Me segue no Twitter também, me segue nos meus outros canais, o Koji Filmes, o Rataria Vodis, o Koji 2. Ainda não saiu o vídeo de casa monstro no Koji Filmes, porque eu tô sem tempo, eu tô com preguiça e ninguém quer editar pra mim. Então vai demorar um pouquinho pra sair, mas mora a sair. Então vamos por filme? Galinhas. Galinhas não gostam de pôr ovo. Galinha tenta fugir do galinheiro. Galinha não consegue fugir do galinheiro. Galinha vai pro quarto escuro. E é isso o filme inteiro. A Ginja, que é essa galinha que eu resumi a vida dela até esse exato momento, ela é a galinha protagonista, a cara do filme. Ela já tentou diversas formas de escapar desse galinheiro e no começo do filme é só mostrando ela fazendo isso por muito tempo. A bicha tá insana, ela não quer botar mais ovo lá. E depois dessa última tentativa aí, que ela foi pro quarto escuro, ela sai com outro plano em mente e já corre pra falar com suas amiguinhas ali que, ó, caralho, essa galinha aqui com uma batatinha farofa era... Só que o plano dela foi interrompido porque ela meio que saiu no horário de verificação de ovo. Inclusive, comenta aí embaixo como tá seu ovo. Toca a sirene e as galinhas faz uma linha ali no pátio do galinheiro esperando o anticristo em pessoa, essa coisa feia aqui. Personagem mais pau no cu, entre aspas, né? Porque pras galinhas ela é pau no cu, mas se olhar pro outro olhos, com olhos normais, você vê que ela é só tranquila. Ela é frango, é isso aí. A humildade vai passando com a pranchetinha, vendo quantos ovos as galinhas botaram e quem botou menos ovo vai passar dia, né? Vai ser embalado. E normalmente as galinhas tinham um esquema que evitava a morte de outras galinhas, que era a galinha que botou mais ovo, dava ovos pra galinha que botou menos ovo. Pra assim ninguém morrer e todo mundo continuar vivo ali, bolando um pano pra fugir. Mas essa estratégia ela funciona todas as vezes, menos dessa vez, onde uma galinha não avisou que não conseguiu botar ovo e virou exemplo, né? Virou escritura, virou estrogonofe, virou fricassê, virou peito de frango sadia, virou pé de galinha. O louco? Acho que a única pessoa que consegue guardar cinco ovos na bunda é o dog. E o pior de tudo é que a Ginger tava vendo a amiga dela sendo morta e, cara, isso me deu uma lembrança meio triste agora. Ai, eu lembrei do meu galinho de estimação que morreu também desse jeito. Eu lembro que o tio falou, ô, vai lá pra fora, vai lá jogar bola na rua. Aí eu falei, não vou. Eu fingi que fui, voltei. E quando eu olhei, o Juninho tava pendurado, cabelo pra baixo, morto. Eu cheguei perto dele, eu cheguei perto dele chorando, assim, passei a mão na cabeça dele e falei, Juninho. No outro dia teve galinhada, né? Tava não, foi no mesmo dia. Tá delicioso. Ela continua seu dia ali, fazendo seus planos, suas reuniões com todas as outras galinhas pra botar, né, o pé no chão e seguir em frente pra todo mundo fugir e não acontecer mais isso no balão. E como essa reunião é muito secreta, porque envolve uma fuga das galinhas, elas foram de balaclava. Nossa, será que esse é de mal esse aqui, gente? Será que é uma galinha? E quando tava quase começando a reunião, as galinhas foram interrompidas pelos dois personagens mais pica desse desenho, os ratos aí, os ratos traficantes. Ratos traficantes. E a Ginja já negocia uns bagulhos ali com ele, eles falam que não, não vou aceitar porque, assim, eles são caros. Eles são ratos de luxo, eles entram, roubam, ninguém vê. Então tem que valer a pena. Ele quer os ovos, tem que ser ovo. Se não for ovo, eles não querem. Vamos embora, Fátia. Embora pra onde? Embora. Enquanto essa galinha preparava a reunião, a senhorita Duidi, que era dono do galinheiro, faz umas contas ali pra ver se vai fechar no final do mês os lucros. E adivinha, não vai fechar. Então já que não vai fechar, ela decide pedir um empréstimo e comprar um maquinário muito pica, só pra um chute no escuro, assim, pra ver se funciona. Isso me lembra um certo time aí, que faz empréstimo e não paga ninguém. Enquanto ela pensa em ficar rica, o marido dela pensa em galinha. E jurando de pé junto que galinhas estão tramando alguma coisa para fugir. Garanto que ela é a liga. Senhor Duidi! Hã? Eu posso ter achado, afinal, um meio de fazer dinheiro de verdade aqui e no que você está pensando? Numa ideia ridícula de fuga de galinhas. Olha o nome do filme. Está... Indo pra casa dos Cointia, começa mais um plano, né? O centésimo plano pra eles saírem daquela cerca. E o plano é esse aí, ó. Vem comigo aqui, ó. Galinha Nerd, pode brigar. Caramba, a cataputa. E o senhor Tweed, que tá paranoico, achando que as galinhas estavam fazendo a AK-47 pra vender. Ele vai lá no galinheiro, dá aquela averiguada pra ver se tá tudo bem. E do mesmo jeito que eu me escondo do Serasa, as galinhas se esconderam do brother. E isso resulta mais milhões de paranoia no Tweed, tadinho. Talvez não ficasse vazio se ela passasse mais tempo botando do que escapando. Ih, sai fora. A Jindy começa a motivar as outras galinhas a aceitar esse plano. E fala que se elas conseguirem fugir, não vai precisar mais ficar presos em uma granja fodida. Não vai precisar comer comida de merda. Ih, onde é que mora o granjeiro? Não existe granjeiro, Beto. Ele está de férias? Todos da Fiel ficam encantados com o Duilo Monteiro fazendo esse discurso. Nada a ver, tudo brisado pra cacete. Até chegar a Bonte e tirar as ideias dos outros. Falando que, cara, vai morrer mais gente. Não vamos fazer isso não. Chega, foda-se. Ô, amiga, no final das contas, não é galinha. Não é galinha. Não é só pra morrer. Não vai morrer. A gente tem uma chance em um milhão, né? Nunca vai conseguir. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Nunca, nunca. Não é galinha. Galinha bota ovo e morre. E a Ginger invoca o seu platão interior e se torna o próprio frangão e mete isto. Se existe uma chance em um milhão, ainda temos uma esperança. E sai andando toda a galinha. E do lado de fora, a Ginger não consegue segurar mais o choro e acaba se desabando em lágrimas porque, afinal, ela é uma galinha. É, não sei o que significa. Enquanto ela tava chorando pra cacete, do nada, aparece um fodendo galo voando pelo céu. E pousa delicadamente. Pousou, viu? Ou morreu? Esse galocura que veio voando é o Rocky, um galo que voa. É isso, ele voa. Também ele é um galo americano que, por algum motivo, ele carregava um cartaz que dizia que ele voava. É só pra confirmar que ele é americano e voa. É isso aí. E essas duas informações indicam que ele é um pau no cu. Porque estadunidense é tudo... E pelo fato desse galo ter voado, já dá uma luz pra Ginger que consegue ver um futuro que talvez o Rocky possa ensinar as galinhas a voarem e todas elas fugirem do galinheiro da forma mais tranquila possível. Então, como uma boa interesseira, ela pega o Rocky, leva pra dentro o galinheiro e começa a cuidar da sua queda. E depois de um tempo, ele acaba acordando e as galinhas ficam todas oriçadas com aquele galo na frente delas. Lá, ele faz algumas perguntas básicas de gente que acabou desmaiando com uma queda. E a Ginger responde na moral que ele está dentro de uma granja de galinhas. E nós somos as galinhas. É, safada. O Rocky começa a falar de onde ele veio pras galinhas e começa a descrever um lugar muito perfeito, que é tudo que a Ginger esperava, né? Aí depois ele termina falando que é a América. Nossa, que lugar perfeito. A América. Todas as galinhas ficam completamente felizes com essas informações que ele dá, menos uma galinha que estava ali no meio, que no caso é uma galinha macho. Não, não é um galo. É uma galinha macho. Cara, tá na wiki. Eu não vou competir com os caras da... E essa galinha, ela é o Fowler, que é um ex-piloto de caça inglês. Eu juro que o Fowler já logo de cara não vai cacar as ideias do Rocky, porque afinal o Fowler é inglês e o Rocky é americano. E deve ter alguma coisa aí na história que eu não tô ligado, mas deve ter alguma coisa. O Fowler tenta avisar todo mundo que nenhum americano é gente fina, todos eles traem quando precisa, todo mundo tem um bandido ganancioso, só que nenhuma galinha liga pra ele que faz o Fowler só ir embora com o rabo entre as pernas. E agora que o Rocky já tá bem à vontade, vontade até demais, porque ele fica dando em cima das outras galinhas, a Ginger começa a contar um plano pra todos ali ouvir e bota o Rocky no meio, né? Fala que o Rocky vai ensinar as galinhas a voar, só que o Rocky, como um belo de um desgraçado, só mete um... Não vou. E vai embora. Eu nasci pra atender esse chamado, tchau. Ele deve ter um ouvido muito bom. A Ginger vai atrás do Rocky pra tentar convencer ele, tacar aquela culpa, né? dar todas as galinhas mortas no pescoço dele. Mas o Caba, ele tem muitas pedras, ele tem muitos argumentos, ele só vira as costas e continua indo embora, né? Ele só não contava com o caminhão do circo que estacionou na frente do galinheiro, né? Que fez ele sair correndo de medo e se esconder em algum canto aleatório da granja. E pra quem não entendeu, o Rocky, ele é um galo de circo. E o carro do circo tava ali pra pegar o Rocky. Eu sei, cara, eu sou um desinventador dele. E agora os papéis se inverteram. Então, quem precisa de ajuda é o Rocky. Ele fica implorando pra Ginger não dedar ele pros Caba do circo. E assim surge uma parceria onde o Rocky ensina todas as galinhas a voar e a Ginger esconde ele do circo. É a parceria onde só um lado ganha, né? Porque as galinhas não entendem que galinha não voa. O seu pai, por acaso, era urubu? Vamos fazer um trago. Era Flamengo? Confortável? Muito. Talvez isso ajude. O cara é bota no poder. Um dia seguinte, começa o primeiro treino de voo onde o Rocky dá uma de professor da academia e fica observando a bunda das galinhas ali, moleque brisado no caralho. Já aconteceu isso com vocês, pessoal? Quando vocês estão indo lá na aula de natação e o professor do nada ensina golpes de Karate pra você? Caralho. Oxi. Oxi. Caretê. Caretê. Fazendo pequenos ciclos, Jack. Mas rápido. Ah, isso. Que isso? Ah tá. Nossa, que horror. Depois de muito treino, né, entre aspas, chega finalmente a hora do primeiro teste prático de voo. E nossa, tão voando muito, hein? Tão voando muito, olha só como voa. E no meio de todo aquele desastre de todas as galinhas voando, o ratão aparece só pra ficar zoando com a cara das galinhas e fazendo várias piadas com ovos. E pra surpresa de ninguém, nenhum desses treinos funcionaram. Ou é o que eu achava. Trabalho duro vence o dom natural. Aí, ó, voando, tá voando. Aí, ó. Depois desse dia de treino, enquanto voltavam para casa, surge mais outro caminhão que não é do circo e não é de ovo, né? Mas sim, uma compra nova da senhorita Tweed, que promete fazer eles ficarem ricos. E pela aparência, eu acho que é... Lâmina... Tamanho... Acho que é uma bicicleta. A galinha nerd chega ali pra mostrar alguns cálculos que ela fez e ela diz que pasmem galinhas não voam. Mas ela acaba falando que vai pensar em alguma coisa pra fazer as galinhas saírem no chão e ficarem completamente soltas e livres. Ficar as galinhas soltas. Então a Ginger, com essa informação, né? Que galinhas não voam, vai lá até o Rocky pra tentar informar ele, né? Pra tentar conversar com o cara. E o fudido tá bêbado. O cara tá bêbado dando em cima de outras galinhas no celeiro. Ele é muito atacante. A Ginger chega lá e dá um toque pro Rocky que talvez o tempo esteja acabando, né? Visto que chegou 500 caixas gigantes lá do celeiro. E provavelmente não é uma bicicleta. E o tempo tá acabando. Pode ser que eles morrem amanhã. Pode ser que eles morrem depois da manhã. Então ele tem que dar um jeito de fazer todas essas galinhas voarem logo. Mas ele vira pra Ginger e fala que galinha não voa. Não tem como ensinar a galinha a voar. Porque galinha não voa. Mas aí do nada chega a nerd fudida falando que o Rocky só consegue voar por causa do impulso. Então, por quê? Impulso. O quê? De acordo com os câlculos que acabei de fazer e refazer o elemento 3. Ah, meu Deus. Perto da tua faculdade. Compre dois jogos, tá? Compre ralo 3. Ralo 3. Sabe, você é a primeira franga que eu conheço que continua com casca. Primeira franga que você conhece? Tudo bem, graça. Outro frango é o Rogério Senna. E no dia seguinte, eles vão já direto pro treino de impulso. Ou não, o Rocky acorda e vai comprar droga com os traficantes e ratos. Bom, nós entramos no quarto do grangeiro no maior silêncio. Como um peixe. É, e nós... Como um peixe. Ora, seu idiota. Infelizmente, ele não tava comprando droga que eu acho que seria muito mais efetivo pras galinhas ficarem raio de outro jeito, né? Se é que você me entende. Bora queimar uma. E o que ele tava comprando, na verdade, era uns elásticos pra poder jogar as galinhas por cima da cerca. E o melhor jeito de testar pra ver se funciona é usando uma galinha real. Foda-se se morreu. Olha lá como ela voou. Celo. O que é que é um empurrão, é? A sirene bate e as galinhas ficam todas em choque porque como elas não tiveram tempo pra botar ovo porque estavam voando, entre aspas, ia significar que alguma delas ia morrer novamente e a Babs, que é a melhor personagem do desenho, foi uma dessas galinhas. Mas pra sorte dela, a senhorita Tweed não foi lá pra ver quem botou, quem não botou, mas sim pra ver o quão gordinhas as galinhas estão e usou a coitada da Babs, que é pra... parece um pi. Círculo perfeito. E assim, depois dessa vistoria, ela dobrou o tanto de ração que tem que dar pras galinhas pra todas as galinhas ficarem gordas igual a Babs. E eu acho que você já entendeu o porquê, né? É porque ela quer botar todas as galinhas pra andar de bike na bike nova que ela comprou. Várias... Caralho! Dá uma bola, né? Toda a minha vida passou diante dos meus olhos. Ai, tá deus. Foi muito chato. Milho. Adoro milho. O plano dos dois velhos quase deu certo porque as galinhas caíram de boca no milho. Só que a Ginger, muito mais esperta que qualquer um, vira um negócio no oitavo milho e impede todas as galinhas de ficarem redondas e ainda solta um discurso explicando apenas o básico do que vai acontecer. E no caso, o básico é esse aí, ó. E esse aqui é o complexo. O Rock puxa a galinha maluca de canto e fala pra ela passar a informação um pouquinho devagar e dá uma mentida às vezes, sabe? Porque olha o estado que ficou o galinheiro depois da Ginger e fala que geral vai morrer. As galinhas estão depressivas. Eles estão pós-comida. E depois de um tempo, de todas as galinhas ficarem ali na beira da depressão escutando o meu Pepsi, o Rock chega nos ratos traficantes pra tentar catar umas coisinhas que vão divertirem as galinhas e tirar aquele clima pesado igual com a mãe. E isso funciona em 100% porque todas as galinhas dão uma dançadinhas em pé os ratão foda. E durante o baile do casarão eles escutam um barulho vindo do celeiro e esse barulho era nada mais, nada menos que um maquinário gigantesco e infelizmente não era uma bike calói rebaixada com buzina, né? Como se não bastasse ter montado esse maquinário, eles quiseram testar no mesmo dia, agora mesmo. Foram lá no galinheiro, cataram a primeira galinha, teve um pouquinho de clubismo, né? Visto que o Sr. Tweed ele odeia a Ginger então ele pegou a Ginger logo de uma vez pra matar a galinha. E o Rock como um belo galo. Ah, é foda. Ele num ateróico se joga dentro do celeiro pra salvar a Ginger e ali nós dois vê o quão fodido aquela máquina é. Por um certo momento, visto que os dois tiveram que quebrar ela pra sair de frente. Eles voltam pro galinheiro onde contam que... Gente, não era uma bicicleta. não era. Era uma máquina de torta. De fazer torta. Torta de galinha, gente. Tortas de galinha? É, mas... Eu não quero virar torta. Eu não gosto de morrer. E a Ginger, igual o Racionais MCs, usa aquela vivência dela com um toquezinho de confiança pra motivar todas as galinhas e falar que amanhã vai ser o dia que todas vão voar e que o Rock já recuperou as asas dele. Ele vai conseguir ensinar daquela demonstração pra todo mundo. Agora, amanhã é o dia, galera. Vamos lá. O Rock que tava do lado daquela casinha, ele ouve todo aquele discurso e se sente um pouco mal visto que galo não voa. Ele mentiu pra todas as galinhas que ele voava. Ele criou uma falsa esperança em todas as galinhas e até mesmo no Falls. Era a galinha que mais odiava o cabra. Porra, aí... Até esse cara acreditou nele, confiou, botou a confiança nele. Botou a confiança de que é de fuder. Pra no final, o Rock só virar as costas e ir embora, deixando todas aquelas galinhas pra morrer. No dia seguinte, a Ginger e as outras galinhas ficam todas animadas porque vão aprender a voar finalmente. É o sonho delas. E quando vão chamar o Rock pra fazer a demonstração, eles percebem que o Rock não tá mais lá. Só tá a outra parte rasgada do pôster que ele levava junto com ele que mostrava um canhão e indicava que o Rock não sabia voar. Ele voava por causa do impulso. O impulso do canhão. E todos os frangos ficam molhados. Porque choveu. Aí molhou. E esse choque de decepção faz a Ginger ficar completamente desolada. Ela não sabe mais o que fazer. E como a líder tá fora de si, acontece uma guerra civil. Mas acaba rapidamente quando o general Fouls aparece pra poder botar tudo em ordem. Por um minuto. Depois o caos volta, né galera? Tamo junto. E no meio desse caos e porradaria, o broche que o Fouls levava cai na frente da Ginger dando mais uma única esperança. Ela para a brega e pergunta pro Fouls se ele de fato já esteve em alguma aeronave. E ele diz que já teve sim. Ele já teve uma aeronave. Então ela tem a brilhante ideia de construir um avião. Ela pega algumas fotos que o Fouls ia aguardar e cria um avião. E com a ajuda dos ratões eles juntam peça por peça e criam um avião funcional. Todas as galinhas trabalharam junto catando pregos, catando estruturas. Só que a engenheira oficial era a nerd. Ela tava mais ou menos assim. Enquanto ela estava fazendo o avião o burro brocha conseguiu arrumar a máquina que os dois quebrou e a Sueritatide não ordena ele catar uma galinha mas sim todas as galinhas. Ele vai lá todo o pimposão pra pegar as galinhas ele abre e ele vê que as galinhas tão usando todas as ferramentas dele, todas as coisas. Ele fica completamente bravo e depois ele aceita que ele tava certo que as galinhas de fato tava tramando alguma coisa. ele vai tentar ir num V1 com elas e as galinhas não fogem. Elas detrucam o V1 com ele e ganham. Depois dela desmaiar o Sr. Tweed elas enterram o corpo dele embaixo de uma casinha aleatória e é isso aí. Fogo. E como o Sr. Tweed já tinha arrumado a máquina pra fazer as tortas meio que não tinha mais tempo até a Srta Tweed ir lá e matar as galinhas todas. Então elas decidem decolar com aquele avião sem fazer mais nenhum teste nenhum ajuste e é isso aí. Eles preparam tudo bonitinho o avião ali monta igual um Transformer só que vem outro problema que é quem vai pilotar esta bossa. A Ginger tava com a ideia do Fawkes pilotar o avião visto que ele fazia parte dos caras lá que pilotavam. Só que na verdade o Fawkes deixou muito mais claro porque ele participava da esquadrilha ali que pilotava o avião e ele participava porque ele era mascote. É isso. Ele nunca pilotou ele não sabia pilotar até porque Galinácio não pode pilotar nave. Nunca vi uma galinha pilotando. Um marbor solto e uma 51. Ah pode me chamar de capitão senhora. O velho que se zoio de quem tá em abstinência há uns anos bate no peito e chama a responsabilidade de pilotar a nave mesmo sem saber como pilota. E tudo tava saindo até que bem. Os caras conseguiam pegar uma velocidade decente conseguiram arrancar só que aparece o arrombado do Twiri e ele acaba destruindo a rampinha de voo deles obrigando o Fawkes a dar uma meia volta ali e na meia volta ele acaba batendo a asa do avião e matando o senhor Twiri. Enquanto o Fawkes tá dando a meia volta a Ginger pula do avião e vai levantar aquela rampa só que do nada aparece a senhorita Twiri o próprio capeta com um machado ameaçando a matar a Ginger. Só que ela não contava com o pneu o pneu do velotron do Rocky que chegou dando grau. Yeah! O Rocky bate com o pneu dianteiro na cabeça da Twiri e ela morre. Mentira, ela só desmaiou. Os dois juntos conseguem levantar a rampa de decolagem e aquela geringonça pesada voa. E os dois que ficaram ali pra levantar a rampa eles se penduraram no pisca-pisca que tava preso no avião e agora é só voar pra longe e acabar de matar a senhorita Twiri que tava pendurada também no pisca-pisca. E agora nessa última parte do filme começa o 1v1 mais injusto que eu já vi. Um ser humano adulto com um machado versus uma galinha com uma tesoura de brinquedo. Era basicamente aquela luta lá do cover do Vin Diesel contra o Popó. Acabou em 3 segundos. A Twiri perdeu. Não só perdeu como ela explodiu. Agora sem os vilões vivos né assim tão vivo porque é um filme de criança mas não era pra estar vivo a coisa explodiu. Eles vão pilotando até um lugar maneiro e fica lá para sempre com vários pintos gordos. Ó os pintinhos nossa redondinho. Com essa paisagem uma discussão de quem nasceu primeiro o ovo ou a galinha acaba o vulgar as galinhas. E agora que você viu um filme tudo engraçadinho cheio de piadas e galinhas vou te contar o que eles querem dizer com esse filme. Não é algo confirmado eu não pesquisei muito também eu vi em duas páginas ali foda-se mas o filme ele é uma crítica ao capitalismo onde as galinhas se vê como os trabalhadores e a família Twiri é como se fosse os patrões ou as empresas. E o filme dá a ideia de que a única forma do trabalhador sobreviver é aceitando o sistema imposto por terceiro que no caso é os derrombados lá. Isso é um dos principais pontos trabalhados por Marx o cara lá do Karl Marx e o porquê que eu não falei disso no começo do vídeo é pra não estragar a sua experiência com esse filme e pra não estragar a minha review. Eu já falei 45 bilhões de vezes que eu acho um filme muito mais legal um filme de animação muito mais legal quando ele não quer passar nada ele só quer te divertir com as piadinhas idiotas e é isso aí foda-se. Tanto é que meu filme preferido é Angry Birds depois que eu descobri que muita gente considerava esse filme uma crítica a certa coisa eu passei a ver ele não como um filme que me entretém não como um filme que faz eu dar risada mas como um filme que faz eu pensar faz eu refletir sobre o quão real é isso e eu creio que isso perde a magia de ser da risada com as piada idiota que o filme passa e outra não sou um canal nada profissional e nada sério eu não gosto de falar de filme sério de vez em quando eu faço um vídeo ou uma review que o filme ele tem um assunto sério escancarado só que o filme é tão trouxa você não percebe a Netflix lançou a continuação desse filme que é o Fuga das Galinhas 2 A Revolta dos Nuggets acho e muita gente não gostou desse filme porque aparentemente não tem crítica nenhuma é só um filme tontinho sobre galinhas e eu acho que esse filme vai ser do caralho e provavelmente vai ser melhor que esse aqui e fica tranquilo que vai ter review e minha nota final pra esse filme dado todos esses pontos que eu dei pra você vai ser nove porque caralho a animation sempre faz um filme do caralho e não tem como como negar que o filme é bom só que se ele não tivesse nada e fosse uma pena tonteira seria um 10 barra 10 que é só Angry Birds é 10 barra 10 é isso aí muito obrigado por assistir o vídeo até aqui muito obrigado por me seguir me desculpa por a demora de postar vídeo o ano novo o natal me deixou um pouco desanimado mas eu estou voltando ao normal com o tempo se você puder deixar o like compartilhar com seus amigos me se inscrever no canal se inscrever nos meus outros canais que é meus projetinhos o Koji 2 eu vou dar uma reformulada nele pra ser um canal canal divertido vocês vão ver na minha Twitch então se você quiser ver de primeira mão é só me seguir lá vai envolver o canal 2 vai envolver também esse canal aqui então dá uma passada lá e se você puder também me seguir no meu Twitter se caso você fizer algum desenho bacana que queira mostrar aqui pra todo mundo eu ficaria muito grato gosto muito do desenho adoro o desenho tá passando aí a última fanart que mandaram pra mim que é esse porco com saco gigantesco muito obrigado pelos membros vocês são muito fodas vocês apoiam demais o meu trabalho eu agradeço muito inclusive quando a Loja aceitar a parceria com o pai vai ter presente pros membros tá então fica ligado também tem meu Twitter de desenho caso você queira se inspirar nas coisas que eu faço ou sei lá só desenho legal pra você seguir tá aí também na descrição tá na tela e é isso muito obrigado a todo mundo um beijo e tchau é o ratão é o bola bola é o ratão é o bola bola é o ratão é o bola bola